Salve carmaníacos! Hoje estamos aqui com essa máquina de origem alemã, é o Volkswagen T-Cross, versão Comfortline, motor 1.0, 3 cilindros, turbo, injeção direta, é um carro que possui intercooler também, é um motor bastante moderno e que foi lançado em 2019, de imediato já fez bastante sucesso, é o 200 TSI, esse 200 para quem não sabe, refere-se ao torque do motor, nesse caso aqui é 20,4 kgfm, essa unidade aqui, ela foi fabricada na cor azul Norway, Norway para quem não sabe é Noruega em inglês, e realmente é um azul assim bem escuro, mas muito bonito, um azul forte e ao mesmo tempo discreto. Começando aqui pela dianteira do carro, ele tem essa grade com alguns apliques em cromado, alguns cromados né, e mais abaixo os faróis auxiliares, auxiliares e também a DRL né, aquela luz de posição. Temos um escrito ali T-Cross também, abaixo da placa, que completa um conjunto aí, é um conjunto bem proporcional. É membro de uma categoria aí dos SUVs compactos, tem aquele bagageiro superior ali, essas rodas com pneu cinturato P7, 205 55 Aro 17, ele tem alguns apliques de plástico nas molduras de roda né, e dá um aspecto de uma certa mais robustez para o veículo. E como um SUV compacto, ele tem uma altura mais elevada comparado aos carros mais tradicionais, e nesse caso aqui ele tem um certo aspecto de uma, como se fosse uma piruinha né, ele tem um aspecto da carroceria que lembra um pouco né, mas ele é mais alto. Já na parte traseira, ele tem esse conjunto ótico aqui, que na parte central ele é apenas decorativo, ele não acende junto com os faróis né, o que acaba deixando ele felizmente mais discreto né. Essa unidade que veio no azul Norway, ele combina bem, fica um tom assim mais escuro sobre um tom que não é claro né. Então ele combina essa lanterna traseira aí, que ocupa toda a largura do carro. E temos ali mais abaixo dois refletores e um aplique em cromado também, que lembra como se simula né, duas saídas de escapamento. Então o T-Cross, ele possui freadisco nas quatro rodas, equipado com ABS, EBD, controle de tração, controle de estabilidade, são seis airbags, segurança, segurança, não falta aqui nesse modelo. Então um pouquinho aqui da, a porta dele não é soft touch né, ela tem um plástico duro, mais ainda assim tem um aspecto razoável de acabamento. Então vamos entrar aqui no T-Cross, ele tem esse display aqui, são mais de 10 polegadas, muito bonito, todo digital né. Volante revestido em couro, temos aqui os controles de piloto automático, e aqui a parte de mídia, telefone, todos os outros controles aí que você tem para essa tela. Temos aí o sensor de luminosidade, aqui no meio uma tela multimídia, ar-condicionado digital, uma zona, uma zona, e temos aqui os botões desse aqui ó, são quatro modos de condução, vou já mostrar. Então vamos ligar aqui o T-Cross, o T-Cross, ele é keyless, né, então, então o sistema aqui ele é todo digital, você tem o tacômetro aqui ó, dá para perceber que ele realmente é digitalizado. E você tem, como eu já comentei aqui, você tem os controles dos sistemas do carro, né, então iPhone, status do veículo, dados de consumo, você tem um sistema de navegação integrado aqui também, e áudio, telefone, e tudo mais aqui, completo, o display, e aqui no, a central multimídia, né, que a gente tem aqui o, vou botar aqui a navegação, então você pode colocar um novo endereço aqui, e o carro vai te indicando, ó, parque da cidade, rio quente, vamos botar rio quente aqui, ó, e aí ele te indica, né, distância, e todos os, ó, então daqui para o rio quente são 315 quilômetros, né, ele te dá opções de rotas, bastante completo e interativo aqui, o sistema de navegação do T-Cross. Temos, temos aqui o Apple CarPlay, Android Auto, Mirror Link, né, fazendo parte também do sistema aqui da multimídia. E aqui a gente consegue ver com o quão completa é essa multimídia, né, tem diversas opções aqui, tudo que um carro moderno, né, o 2020, precisa, porque hoje estamos cada dia mais conectados, né, bastante completo aqui o sistema do T-Cross. Então algo bastante útil é esse apoio aqui para o celular, é uma facilidade de prender. Essa manopla aqui de câmbio, ela já é um modelo mais novo, foi lançada no T-Cross e ela é importada da Alemanha. Temos ali a entrada USB, tomada 12 volts, aqui dois porta-garrafas, como já comentado, esse banco de couro aqui, ele tem esses apliques em marrom, que a Volks batizou de Marrakesh Brown. E aqui no meio, um encosto de braço, um porta-trecos, e o freio de estacionamento aqui, tradicional, né, hoje em dia é bem comum alguns modelos com freio de mão elétrico, mas esse aqui é o tradicional mesmo. E o teto solar panorâmico, completa um conjunto. O aspecto interessante aqui, é que até a cortina do teto solar, através desses botões, até ela é elétrica. Então aqui atrás, o banco, ele está todo, todo para trás, e ainda assim, eu tenho 1,72, mas ainda sobram quatro dedos, pessoa maior iria aqui com bastante conforto. A gente tem o teto solar aqui panorâmico, conforme eu já comentei. E as saídas aqui de ar-condicionado, duas entradas USB, muito práticas hoje em dia, para carregar o celular. E o túnel central aqui, é, bem baixo. Então, pessoa que iria no centro aqui, não, não passa muito perrengue não. Esse painel dele é, é bastante bem, assim, muito bem desenhado, né? Esses apliques, dão realmente um, um diferencial no carro. Aqui é, é acolchoado, né? A gente tem os apliques, e aqui já é plástico, né? Apesar de, de tudo, ele tem, uma espécie de, uma imitação de aço escovado, o sistema de som desse carro, é de alta qualidade, e o espaço dele, é generoso. O, entre eixos desse carro, tem 2 metros e 65, é o mesmo do Virtus, que seria o sedã do Polo. Pessoal, aqui atrás, a gente tem o, os três, é, encosto de cabeça, e o cinto também, né? Que agora, para quem não sabe, isso aí é obrigatório na, na indústria automotiva brasileira. Vamos dar uma olhadinha aqui, no porta-malas do T-Cross. Esse porta-malas aqui, ele é regulável, ele vai desde, 373 litros, até 420, de acordo com a regulagem, do encosto, do banco traseiro. E ele tem essa, esse, sualho aqui, ó, porém, é, ele é bem mais fundo, ele tem como se fosse um baú, aqui embaixo. Temos aqui uma, uma tomada, 12 volts, e o pneu dele, não é aquele pneu, fino, né? Apesar de você ter essa, você ter essa, restrição de velocidade, ele é um pneu, 195, o pneu, digamos assim, normal, né? Hoje em dia, é bem comum, a utilização daqueles pneus, mais finos, ou run flex, mas não é o caso aqui não. outro aspecto bastante interessante, é que o, o triângulo fica já fixo na tampa traseira, e o acabamento é bastante caprichado no carro, você não vê lataria, né? Tudo recoberto. Então, o T-Cross tem esse, esse aerofólio aqui com brake light, ele é bem discreto, se confunde aí com vidro, mas, dá um aspecto mais diferenciado no visual. E aqui o coração, do T-Cross Comfort Line, é o pequeno notável, né? Motor 1.0, três cilindros, injeção direta, turbo, intercooler, são 128 cavalos, no etanol, e 20,4 kgfm de torque. Temos manta acústica, e não temos braço pantográfico. Temos a varetinha tradicional mesmo aqui. Bom pessoal, então vamos lá, vamos dar um, uma voltinha aqui no, T-Cross. 2020, esse carro aqui, ele é 2020. Sabadão, hoje, um sol aí espetacular. Essa época aqui em Brasília, não chove muito não. Assim, na verdade não chove nada. Brasília deve estar uns três meses já, sem chover. Um pouco sobre esse carro, ele, bem aí no segmento que cada dia está mais forte, que são os SUV compactos, é um motor 1.0, que tem uma potência muito boa, para a proposta do veículo, ele responde bem, não é a versão mais potente, porém, cumpre o seu papel com, com bastante competência. Ele tem um câmbio, de seis marchas, automático. Temos as opções aqui, de troca, por borboletas, atrás do volante. A gente consegue perceber que, é um veículo, bem silencioso. Bom, um aspecto aqui, que a gente, percebe, é que quem está acostumado, a andar com carros, mais baixos, apesar de, externamente, ele não, não parecer que é um carro, muito grande, a impressão, que temos aqui, dirigindo, é que ele, é maior do que, quem olha, né, por fora. Então, ele dá uma impressão, de ser um carro, grande, né, um carro, maior, do que ele realmente é. Um aspecto, interessante também, que, ele indica, né, ele tem o sensor, de, pressão, dos pneus. Um aspecto, interessante, eu estava pesquisando, sobre o carro, é que esse carro aqui, ele fez tanto sucesso, no seu lançamento, que ele começou a vender, mais, do que, os dois, outros carros, da Volks, mais vendidos. Então, é o Gol, e o Polo, e se você somar, as vendas, desses dois modelos, você não chega, nas vendas, do T-Cross. tamanho, foi o sucesso, que, esse carro aqui, fez, né, foi lançado, em 2019, e, veio assim, realmente, é, como um concorrente, fortíssimo, no segmento, dos SUVs, compactos, né, que, bom, vamos dar uma aceleradinha, aqui, é, é um carro, que responde bem, é, para o motor, por tamanho, e peso dele, responde bem, ele tem uma resposta, é, adequada, não é um foguete, mas, é, é difícil, né, o carro, atualmente, um SUV compacto, é um carro, que o seu público, dirige mais ele, na cidade, então, para o trânsito, do cotidiano, é muito mais, do que o suficiente, não é um, como eu já disse, um carro esportivo, não é nem a proposta dele, né, mas, cumpre muito bem, a missão, de andar na cidade, né, o pessoal, é, gosta de brincar, com o negócio, de SUV de shopping, mas, para um SUV de shopping, ele, ele é muito bom, o preço de tabela dele, é, na época, era 99.900, porém, com os opcionais, essa unidade aqui, está cotada em 106.000, né, zero quilômetro, tirada em 107.000, mais, de novo, não, gente, eu vou deixar, ngoginar, ��, Obrigado.